Eu aguardo essa tão esperada casa há 18 anos e só tenho a agradecer a Deus e a nossa presidenta Dilma porque através dos projetos que ela fez é que eu estou recebendo a minha casinha agora. Estou muito feliz, o que eu estou sentindo não tem explicação não dormi essa noite, já passamos mal, já vamos para o hospital e estou aqui para pegar a tão sonhada chave e não vejo a hora de entrar para dentro da minha casa.